Alô Brasil! Para você que ainda não me conhece, eu sou Catalina Queiroz. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos mostrar para vocês por que a Professional Fair daqui de Belo Horizonte tem se tornado a segunda maior feira de beleza do país e a maior feira de beleza de Minas Gerais. A edição de 2017 teve mais de 55 mil visitantes e movimentou mais de 12 milhões de reais em negócios. A edição de 2015. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri